A Justiça Federal, em Brasília, aceitou denúncia e transformou em réus o ex-presidente Lula, o senador cassado Delcídio do Amaral e mais cinco pessoas por obstrução à Operação Lava Jato. Lembrando, é a primeira vez, então, que o ex-presidente Lula vira réu na Lava Jato. Eles viraram réus, esses citados, pela tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró, que acabou assinando aí o acordo de relação premiada. Essa denúncia foi feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e ratificada pela Procuradoria do Distrito Federal, depois que o processo saiu do Supremo, porque Delcídio perdeu o foro privilegiado. Legenda Adriana Zanotto